Olá amiguinhos, hoje eu venho aqui com outra lista do Red Dead Online, que pode ajudar vocês a ter sucesso no jogo. Trago aqui os piores erros que jogadores iniciantes cometem no jogo. Obviamente todos fomos iniciantes um dia, e alguns jogadores, até veteranos, continuam cometendo esses erros. Eu vou tentar não cagar a regra aqui, mas muitos desses erros que eu vou citar, fui eu mesmo que cometi e aprendi com eles. Então espero que ajude, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Número 5. Não resetar prêmios. Essa, por exemplo, é uma que muitos veteranos até hoje deixam de fazer. E eu não culpo eles. Também demorei pra descobrir porque a Rockstar nem te avisa dessa mecânica no jogo. Quando você completar um prêmio até o final, verifique na tela de prêmios se você consegue resetar ele. Se você conseguir, você permanece com a fivela que você ganhou, ganha 0,4 de ouro e desbloqueia a próxima patente do prêmio. Você pode fazer isso 10 vezes com cada um deles e no fim você vai concluindo e resetando sem perceber, somando uma boa quantidade de ouro no final. Se você nunca fez isso, revire seus prêmios aí, reset todos os possíveis, podem ter algumas barras de ouro aí esperando por você. Número 4. Se expor no combate. Essa é uma meio óbvia, mas eu acho que vale citar. Quando você começa no Red Dead Online, tem uma quantidade mísera de vida, fôlego e olhos da morte. Portanto, você vai estar muito mais vulnerável em combate. Por isso, nunca esqueça de usar o cover e adote medidas mais defensivas, pelo menos até você acumular uma quantidade decente de vida. Isso vai acontecer naturalmente na gameplay. Vocês podem ver que o meu estilo de combate é bem ofensivo, eu me exponho bastante e no começo eu tive problemas pra me adaptar. Pra minha sorte, tem cartas de habilidade que são extremamente funcionais pra esse meu estilo de jogo, então eu tiro o proveito delas e consigo ter sucesso jogando assim. Mas não é algo que eu recomendaria para iniciantes. Número 3. Gerenciar mal as finanças. O que eu quero dizer aqui é, cuide do seu dinheiro e ouro e gaste eles com prudência pra não terminar quebrado no jogo. Mesmo coisas que possuem utilidade, às vezes é melhor pensar duas vezes antes de comprar. Um exemplo que eu dou é estribos. Você vai liberar diversos tipos à medida que for subindo de nível e ele tem benefícios nas estatísticas do cavalo. Mas se você comprar cada um deles à medida que for desbloqueando, você vai acabar gastando uma fortuna só em estribos. Minha recomendação é deixar pra melhorar só quando você desbloquear o último item, igual eu fiz aqui. Desse jeito você vai garantir que tá comprando melhor e não vai ter gasto dinheiro à toa com os medianos, que acabam sem utilidade nenhuma no final. A tenda do acampamento é outro exemplo desses. A exceção é a carroça de entrega de mercador, que te obriga a comprar a média antes de comprar a grande. Eu tenho vídeos falando sobre melhores e piores compras no Red Dead Online. Vou deixar na descrição porque pode ajudar com seus investimentos. Outra dica que eu dou é balancear o seu ouro e o seu dinheiro, pra que você nunca fique zerado em nenhum deles. Cada barra de ouro equivale a 25 dólares. Então o meu conselho é deixar ele sempre com uma quantidade parecida assim. Tire vantagem das duas moedas. Também recomendo que deixar sempre um dinheiro guardado é bom pra compras emergenciais. Como eu já citei, no começo você vai estar extremamente vulnerável no combate e em comparação com outros players, principalmente veteranos, você vai ter bem poucas chances contra eles em lutas, principalmente no modo livre. Tem gente que não consegue segurar a tentação de matar o seu amiguinho, mas eu não vejo muito sentido, especialmente para iniciantes. Não tem nenhum incentivo e você só vai gastar sua munição e tem sem nenhum propósito. Além disso, uma vez que você provocar alguém de nível maior, há uma grande chance dessa pessoa te azucrinar até você sair do servidor. A não ser que você peça trégua, mas vamos combinar. Nesse momento você já perdeu a batalha, pelo menos é assim que eu entendo. Mesmo se você estiver suspeitando que tem algum player te seguindo ou coisa parecida, evite atacar primeiro. Às vezes ele só está fazendo o mesmo caminho que você mesmo. A subiá é um sinal que a galera entende como amigável no jogo, indica que você não quer problema. Players agressivos vão aparecer com um blip vermelho no mapa, mas nem sempre eles vão querer estar atrás de você também. Se seu dedo está coçando para matar os amiguinhos, vá para o pvp, porque pelo menos lá você é recompensado por isso. Menção Honrosa Essa aqui se encaixa na das finanças que eu falei antes, mas na minha opinião... É o maior e mais cometido erro para iniciantes. Pode ser tentador, tem alguns cosméticos bem massa, mas eles também são uma das coisas mais caras do jogo. Com peças de roupa que podem chegar a centenas de dólares, mesmo itens horríveis que podem ter preços surreais. Mais destaque aqui vai para os adornos de armas. Quer ter uma arma toda dourada? Então se prepare para gastar umas boas dezenas de barras de ouro nessa brincadeira. Provavelmente é a coisa mais superfaturada do jogo até agora. O ponto é que cosméticos não oferecem nenhuma vantagem no gameplay, o que você vai precisar bastante no começo. Se você se entupir deles, muitos você sequer vai usar, já que você só pode carregar no máximo 5 trajes no cavalo. Depois de fazer investimentos que vão te dar dinheiro de volta e ter uma melhor rentabilidade no jogo, seja feliz, deixe o seu char na estica, mas até lá é melhor não se importar em parecer um mendigo, segura aí. Parece fácil para mim falar isso trajando meu tapa-olho que eu gastei 10 barras de ouro, mas, em homenagem aos iniciantes, em protesto aos preços das roupas, termino esse vídeo aqui pelado sem camisa nas montanhas de Grizzlies para mostrar que mesmo trajados em farrapos e com frio, resistimos nesse jogo. Hashtag Rockstar me dou um agasalho. Então é isso galera, espero que tenham gostado do vídeo aí, todos nós veteranos já cometemos alguns desses erros, mas eu espero que isso ajude quem está começando agora. Se você discorda de alguma coisa ou tem alguma outra dica para iniciantes no jogo, deixe aí nos comentários. Se você gosta do conteúdo do canal, se inscreva e muito obrigado por assistir. Tem vídeos sobre Red Dead toda terça e sábado. Se cuidem e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, se inscreva no canal.